E aí pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a tocar a música Lindo S Essa música é composta por quatro acordes Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior Música Lá menor, Lá, Dó, Mi Fá maior, Fá, Lá, Dó Dó maior, Dó, Mi, Sol Sol maior, Sol, Si, Ré E na mão esquerda, no Lá maior Baixo no Lá Fá Dó E Sol Agora eu vou tocar para vocês com as duas mãos Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, Glória, eu te dou Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus O Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Isso aí galera Espero que tenham gostado das dicas Lembrando Se repetir Lá menor Fá maior Dó maior Sol maior O refrão e o coro é a mesma coisa É só ficar repetindo várias vezes Já aprendeu a música lindo és Até a próxima Eu abro meu coração Vamos lá.